Bem, o nosso interesse foi localizar todas as escolas da Região Metropolitana de São Paulo. A Região Metropolitana é composta por 39 municípios com mais de 40 mil ruas. Nós tínhamos 11 mil escolas para localizar. Para isso, o SEM desenvolveu um software de geoprocessamento, software livre, que qualquer um pode fazer o download e usar na hora que quiser. Com ele, a gente conseguiu pegar uma lista com 11 mil escolas e transformar essa lista de 11 mil linhas em 11 mil pontos no mapa. Uma vez que esses pontos todos estavam espalhados pelo mapa, a gente conseguiu descobrir que lugares tinham mais escolas, menos escolas, o que tinha na sua vizinhança e, a partir daí, poder atestar se as notas que a gente está apresentando aqui também das escolas tinham alguma relação ou não com o lugar onde ela ocupava, se existiam tendências espaciais que ajudavam a entender um pouco por que a escola tinha aquela nota. Sem esse sistema de informação geográfico e sem a ferramenta de geoprocessamento, não teria sido praticamente impossível fazer tudo isso. É interessante notar que nós temos uma série de informações que ocupam o espaço no mesmo lugar, ao mesmo tempo. O geoprocessamento ajuda muito a gente a, pelo menos, separar o que nos interessa observar e, a partir daí, buscar o foco para entender por que coisas funcionam de uma maneira em um lugar e diferente em outro. Obrigado. Obrigado.